E o que ele fez? E o que ele fez? Aqui a gente tem também... As paredes dentro, as coisas mais machucadas, as imagens desfixas, imagens ampliadas. E olha que ele desenha uma posição. A marca está guardada boa, a cabideira, a corral, o outro. Era assim que ele tinha na infecção. A presença vai ser a Boas-Napras. Uma sozinha dessa praia. Uma sozinha dessa praia. Abre aí, abre aí, abre. Abre aí, abre aí. Abre aí, abre aí, abre aí. Abre aí, vocês já pegaram. Deixa o pessoal. Pula! Deixa lá fora, pode. Boa, deixa ela, vai lá. Aqui não é brilho. Presidente, 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 Presidente. Lula, Lula, está chegando aqui, ó. Cuidado, cuidado, cuidado. Atenção, cuidado, cuidado, Presidente. Olha pra cá, do jeito do seu. Obrigada. 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 Presidente, esse rio foi criado para ser uma representação do Rio de São Francisco. Ele não é uma representação do percurso. Vamos por aqui direto. Tem um rio aqui, tem um rio aqui. Vamos por aqui. Vamos lá, vamos lá. Esse rio, presidente. Olha o rio, viu? Olha o rio. Olha o rio. Geralmente a gente entra por essa margem. O que é que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai trabalhar no segundo território, certo? Nesse espaço aqui. Eu vou pedir licença ao pessoal, tá? Só para mostrar a paisagem aqui, certo? E aqui a gente fala tudo. Aqui a gente está sendo trabalho no São Paulo, certo? Pessoal, vamos só um pouquinho para a frente. Vem focar na peste. Vem focar na peste. Vem focar na peste. Vem focar na peste. Vem focar agora. Vamos lá, vamos lá e deixá-lo. ? Ouai W Extension combien no IPL que então. Mas no sertão, a vida é uma vida horrível, rapaz. Você tem que ir da corda para trabalhar e fazer o que vai casar. Pessoal, por favor. 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 Pessoal, por favor.